Galera, durante todo esse período de dezembro, a GVG Mall, loja parceira do canal, está com uma super promoção em chaves de Windows 10, Windows 11 e Office para você comprar. Basta sentar nos links que estão na descrição, loga no site com a sua conta, escolhe o seu produto e usar o nosso cupom RB20 para ter 25% de desconto. Depois que você fizer a sua compra, basta você ativar o seu Windows 10, lembrando que o Windows 10 tem upgrade grátis para o Windows 11. Aproveite o espírito natalino e fuja da craqueagem com a GVG Mall. Vamos lá galera, ó, eu ia fazer uma live do Red Dead, mas aí apareceu para mim, o meu assessor me mandou assim, Baltar, Cariani, Lucas Cariani, não é o nome dele? Qual é o nome dele? Flávio Cariani, Pedro Cariani, 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 é, esse Cariani aí. Ele falou assim, sabe quem é? Eu falei, sei, Cariani, sei, aquele cara que tem um corpo maneiro, que tem aquele abdômen trincado e caralho, aquele peito assim, certinho de Arnold, né? Aquele gostosão, aí o cara falou assim, é esse mesmo, esse Cariani mesmo. Eu falei, o que que foi? Ele lembra que ele tava fazendo um programa só com Influencer gordo? Botou lá Igor 3K, Serjão dos Foguetes, Edu Koff, Mago Davi Jones. Eu falei, pô, lembro que ele tava fazendo essa porra, a casa dos Influencer, né, que ficava malhando com ele, né, fazia o projeto. Aí eu falei, pô, e ele era bem sucedido, né? Aí ele falou assim, é, sabe por quê? Porque ele tava dando crack pros caras. Aí eu, que isso, cara? Ele é, como é que tu acha que esses caras ficaram magro desse jeito, com aparência cadavérica? Aí, o que é isso, cara? Ele tava dando crack? Crack? Foi descoberto pela PF, porra. O que é isso, cara? Ele é Flávio Dino, mandou a PF no Cariani, pegou o cara no flagra. Aí ele fez um vídeo dizendo que era tudo mentira, mas aí apareceu na Globo falando que era verdade. E agora ele fez um outro esclarecimento com um quadro e o caralho. Agora a gente vai fazer essa reaction. Cadê o vídeo dele? Cariani. Quem tem o vídeo dele aí? Produção, produção. Esse aqui, Cariani TV, Cariani TV. Ele tem vários... É esse aqui? Esclarecendo? Esclareceu, hein? Vamos lá, hein, galera. Ó, ó, galera. Reaction sério, beleza? Parada é séria. Não quero ninguém zoando no chat. Não quero ninguém zoando no chat. Por favor, respeitem o cara. Sem olhar aqui, porra, porque o cara tem um abdômen maneiro, um tríceps maneiro. Não quero ninguém comentando isso. Que o cara tá com uma calça colada aqui, realçando a rola dele, que ele também tem bomba ali. Sem falar sobre isso, beleza? Não quero ninguém falando sobre isso. Atenham-se ao assunto aqui. Valeu, Ronan. Vamos lá. A gente tá com o Cariani aqui, que a gente é patriota. Ele é patriota também, né? Eu acho que é, né? Vamos ver que história é essa de que, porra, eu tava achando muito estranho aqueles caras emagrecendo tanto. Pô, teve gente que emagreceu que ficou assim, ó. Olho fundo, filho. Que porra é essa? Né? Estranhíssimo. Vamos lá. Porque quanto mais eu abro a internet, quanto mais eu vejo as notícias, mais indignado eu fico. Ontem eu tive acesso aos autos do processo. Eu realmente agora consegui entender o que tá acontecendo em detalhes. Pessoal falando assim, ah, o Renato fala que não sabe o que tá. Realmente não sei. Ué, minha pare... Sabe ou não sabe, galera? Sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe? Eu acho que não sabe, filho. Eu acho que não sabe. Eu acho que não sabe. Sabe? Sabe muito? Sabe em partes, né? Pode ser. Sabe de nada inocente? Será? Tá estranho. Essa história tá estranha, hein? Vamos lá. S a polícia na minha casa pra cumprir o mandado de busca e apreensão e não me permite ter autos do processo. Eu realmente não tenho o que saber. O que eu tava sabendo eu tava sabendo através da mídia. Agora... Foi Alexandre de Moraes que mandou a PF na casa dele ou foi Flávio Dino? Porque quem faz essas paradas assim sem autos de processo é Alexandre, né? A polícia federal nunca bateu na minha casa, galera. A PF já bateu na casa de vocês? A PF já bateu aí? Se bem que vocês vivem no Discord, né? É, o Discord é uma parada sinistra já. Vamos lá, galera. Vamos lá. Olha, eu tive acesso aos autos e fiz ali uma leitura preliminar. E eu vim aqui, sabe por quê? Só pra mostrar pra vocês algumas das notícias que vem veiculando. Pra vocês terem uma noção de como é que as coisas estão sendo demonstradas, estão sendo divulgadas, estão sendo publicadas. Eu vou começar com uma matéria que saiu num site, aonde o tema da matéria é esse aí. Coloca pra mim, por favor, Mônica. Renato Cariani ofereceu substância puríssima a falso representante da empresa. Aí você abre o e-mail. Coloca pra mim uma prova aí, Maurício, que eles colocaram o e-mail. Aí você abre o e-mail e tá lá. Produto. Cloreto de sódio 99... Cloreto de sódio? Ah, filho, eu sabia que tinha coisa aí. Cloreto de sódio, filho. É. Parada ilícita. Cloreto de sódio é parada ilícita. E merda, hein, cara. Sabia que ele tava metido nisso? Vamos lá. Claramente, né? Claramente entorpecente. Vamos lá, vamos lá. Puríssimo ainda, hein? Vamos lá. 9,5 puríssimo. Puríssimo. Cês viram, né? Renato oferece substância puríssima. Vamos colocar no Google o que é cloreto de sódio. Cloreto de sódio é sal de cozinha. Renato oferece a substância puríssima. Sal de cozinha. Porra, cara. Cês acreditam nessa porra? Ah, mete essa, né? Porra, Cariano, não mete essa, filho. Caralho, sal de cozinha puríssimo. Puríssimo. Porra, sal de cozinha puríssimo. Como é que tu ingere esse sal de cozinha? Porra, tem um maluco também aqui que eu conheço que ele, porra, leva sal de cozinha direto pro trabalho. Ele entra lá, faz uma carreira assim de sal de cozinha. Aí sai assim, cloreto de sódio que ele fala que é temido sal, né? Mas eu tô acreditando. Eu tô acreditando. Vamos lá, puríssimo. Vamos lá. Ali, a substância cotada, orçada, é sal de cozinha. Na indústria alimentar. Agora, quem é? Olha só como é que essa parada não faz sentido. Porra, se eu vou comprar sal de cozinha, por que que eu vou mandar um e-mail pro Cariano? Fala aí, Cariano, beleza? Porra, tu tem sal de cozinha aí puríssimo? Aí, tenho, tenho. Porra, mas é puríssimo. Ele, puríssimo. Primeira linha. Aí, ó, tá. Me vê uns saquinhos aí, uns 10 saquinhos. Porra, filho. Aquele da lebre, é lebre? Porra. Vamos lá, vamos lá. 10 trouxinhas de sal do cisne. É o código igual o TNR do Belo. TNR é uma pica. Vamos lá. Mentícia, o cloreto de sódio é sal, pra você salgar o alimento. Na indústria farmacêutica ou farmoquímica, que é quem fabrica produto pra indústria farmacêutica, ela é matéria-prima pra fabricação de soro fisiológico. Então, quando o cloreto de sódio, ele é, pra indústria farmacêutica, ele tem um nível de pureza. Enquanto isso, quem está do lado certo, entra na biqueira em plena luz do dia, sem segurança. E o resultado, vira ministro do STF. Sem criticar aqui o STF, hein, por favor, hein, galera. Todos nós aqui acreditamos nas instituições democráticas do Brasil, beleza? Pode deixar claro aqui, e nas urnas eletrônicas também, tá? Só isso. Maior do que o da indústria alimentícia. Afinal de contas, você vai colocar no olho, você vai colocar no nariz, legal? Vai colocar onde o sal, Cariane? Vai colocar onde? Vocês já botaram o sal no nariz? Caralho, estranhíssimo, maluco. Olha, isso tá ficando estranho, hein, Cariane? Esse vídeo incrimina ele? Porra, cara, que merda, hein, Cariane? Caralho, se entregou? Já colocaram? É, pode ter gente que já colocou também. Crack fisiológico? Porra, vamos lá. Tô ficando bolado. Tô mudando de opinião, hein, Cariane? Vamos ver se ele consegue me convencer. E o termo usado pra diferenciar o cloreto de sódio convencional pra um cloreto de sódio mais puro é o termo puríssimo. Porque o puro é o que não tem nenhum tipo de acréscimo de substância. Puríssimo é o que tem uma grade de especificação de alta qualidade superior ao alimentício. Renato Cariane ofereceu substância puríssima. Agora me fala uma coisa. Quando você lê essa matéria puríssima, quem fez essa matéria puríssima? Será que o objetivo dela era dizer que aquilo era cloreto de sódio? Puríssima. Não dá uma sensação de ser outra coisa? Eu tive essa sensação. Eu tive. Não sei vocês. Vamos falar agora sobre conversas que estão sendo demonstradas entre eu e a minha sócia. Prints de conversa. Primeira coisa, tá? De verdade. Eu quero levantar a autenticidade dessas conversas. Eu vou pedir isso. Porque... Foi Walter Delgatti que pegou? Foi, né? Foi Walter Delgatti? O hacker da Vaza Jato? Hacker do Mito? Foi ele, né? Que pegou, né? Foi ele. Melhor hacker do Brasil. Quem é o melhor hacker? É Gabriel Pato ou Walter Delgatti? Quem é o melhor hacker? Gabriel Pato nunca superou a perda da namorada pro Brenin da Enerdi? É, né? Será que ele foi pro lado do mal? Porque ele era um hacker ético, né? Será que ele continua sendo ético depois que ele tomou essa galhada? Foda, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Porque fazem 10 anos, né? Essa conversa é de 2014. Mês que vem a gente é em 2014. Fazem 10 anos, entendeu? De repente eu não tenho memória de elefante. E de repente posso até ter a vista dessa conversa. Então vamos começar com a mais polêmica de todas. Cara, 2014. Como é que o nego pegou essas conversas de 2014? Aqui, ali, é uma conversa com dois sócios, tá? Quem tem empresa sabe o que é ser empresário no Brasil. Eu sei o que ser empresário no Brasil. Eu tenho empresa. Não sei vocês. Eu tenho. Eu sei o que ele vai falar agora. Então quando você é empresário no Brasil, você tem carga tributária. Aí daqui a pouco, baixa uma fiscalização na tua empresa. Aí daqui a pouco, vem uma reclamação de cliente. É um atraso de fornecimento. Reclamação eu não recebo, não. ...tampa aqui o tempo todo. Então ali é uma conversa entre dois sócios, tá? Primeiro ponto. Poderemos trabalhar no feriado para arrumar de vez e fugir da polícia. Ninguém aqui tá fugindo da polícia. Ninguém trabalha de final de semana pra fugir da polícia. Legal? O que tá sendo claro aqui pra mim, nesse texto, porque eu vou ver e entender isso fazem 10 anos, é que provavelmente... Porra, quem é que vai falar isso? Eu fugi da polícia, cara. Fugi da polícia aqui. Nunca falei isso pra ninguém. Vocês já falaram isso? Ah, o Tiff já, provavelmente. Também acredito na Cariane, da Cariane Studios. Então vou explicar. Primeira coisa, o que é estação de fluente? É aonde todo o efluente industrial da empresa cai e esse efluente é tratado pra ter o destino correto. Legal? Pra você ver que não tem nada a ver com produto controlado. Pra mim, ele só botava o dinheiro na empresa, mas ele ajudava na fabricação. Eu não entendo nada disso da minha empresa, como é que funciona a minha empresa. Minha empresa é toda virtual. Eu trabalho com os caras que eu nunca vi na minha vida. E em especial produtos químicos, você tem que dar um destino adequado pra ele. O destino é a Cracolândia? Pode ser que seja. É o que a polícia tá investigando. Eu usei um termo totalmente inapropriado. Mas, gente, é uma conversa com dois sócios. É um desabafo. Quem é empresário sabe. Às vezes, sem querer, você xinga um fiscal, você xinga um cliente, você xinga um fornecedor. Eu nunca xinguei um Prime. Já, ó, vou confessar pra vocês. Não Prime, já xinguei. Não Prime, já xinguei. Das coisas mais abjetas. Agora, Prime, nunca xinguei. Nunca xinguei Prime. Será que o Cariomni é formado também na escola de atores Silvestre Stallone? Tá me parecendo, tá me parecendo. Que isso aí não tá me cheirando nada bem. Porque é algo extremamente estressante. Passar por uma auditoria, organizar todos os dias, manter a sistemática todos os dias, colocar na mente dos funcionários a cultura, é algo desgastante. E ainda gravar um TikTok, gravar reels, gravar vídeo, aturar aquele bando de gordo querendo emagrecer. É foda, né? Peraí, o que teus sócios e funcionários estão fazendo? Porra! Se eu for conferir o que eles estão fazendo, vai todo mundo pra PF, filho. Caralho! Eu tô fudido na mão deles. Isso sim. Nem confiro nada. Eu tô vendo... Como eles não têm Anvisa, não podem receber nenhum USP. Vou explicar pra vocês. Estou orientando o pessoal. Muito código, né? Tem muito código aí nessa porra. Parece até que pra subir na vida nesse país só através da legalidade, é foda, velho. É, mas sabe uma parada? É tanta legalidade no meio de tudo que você nunca consegue saber se você tá legal, se você tá certo. Tu nunca sabe. Não dá pra entender absolutamente nada de como funciona. É feito pra você se fuder. O Cariani tá até mais magro por causa do estresse. É, perdeu um pouquinho de trapézio mesmo. Sim, eu notei essa porra. Perdeu um pouquinho de trapézio. O USP, eu só posso vender pra quem tem licença pra isso. Anvisa. Então, por isso que eu coloquei lá na mensagem. Por isso que a minha sós colocou lá na mensagem. Entendeu? Eles não têm Anvisa. Vamos lá, afinal das contas. O que esse filha da puta vende? Além de cloreto de sódio puríssimo. Cloro, criolina, mais o quê? Cloroquina, cloroquina, ivermectina. Vamos mandar. Ranca os rótulos, coloca a rastreabilidade pra gente ter o nosso controle de processo. Ele, rótulo simples, porque ele é um revendedor. Ele vai arrancar o rótulo e colocar a PA. E vamos vender pra ele como PA. Porque ele não tem a licença. Ou seja, ela tá deixando claro aqui que ela cumpre a legislação. Não vou vender pra ele porque ele não tem a licença. Só vou vender pra ele PA. Ela tá mostrando como cumpriu a licença. Legal? Ou seja, burlou a lei. Ou não? Burlou a lei, né? Não é ilegal. Mas deu aquela burlada. É tipo esses caras aí que compram no AliExpress pelo canal vermelho e não é taxado. Né? Mais ou menos isso, né? É o jeitinho brasileiro. Jeitinho bostileiro. Legal? Sabe o que a mídia tá colocando? Coloca algumas postagens aí, Maurício. Por favor. Vamos ver. Renato Cariani, notas falsas, nome da AstraZeneca e e-mails foram cruciais em investigação da PM. Depois de receber notificações por supostas infrações, ao realizar movimentações não informadas para a Anedrol, a AstraZeneca solicitou que a PF instalasse um inquérito para apurar o caso. Renato Cariani, alvo da PF, teve prisão negada pela justiça. O empresário e influenciador do mundo fitness é suspeito. Suspeito em uma operação que investiga desvio de produtos químicos para a fabricação de crack e cocaína. Vamos lá, vamos lá. Até agora ele não explicou nada para mim. Né? Cada um dos caras tiraram que ele tá mandando porra para fazer crack e cocaína. Por causa dessa porra aí que ele tá mostrando? Ele não me deve nada? Isso, cara. Aí você fere meus sentimentos. Você quer dizer que eu não sou importante para o Cariani? Isso não poderia estar na mídia, mas colocou na mídia, então eu venho aqui e mostro. Mas tem muito mais coisa para esclarecer que eu vou esclarecer. Mas primeiro eu vou literalmente fazer a minha defesa. E aí depois disso vocês vão ver, tá bom? Mas isso é para vocês abrirem a mente de vocês e entender como é que estão as coisas. Tá bom? Valeu, obrigado. Tá, mas olha só. Por que que estão pegando ele e não a velha? Porque ele votou no mito? Mas as pessoas perseguiam ele por ele ter votado no mito, cara? Olha a coletiva da PF, vamos ver. Ou refino ou adulteração. A adulteração seria no aumento do volume. Porque tipo assim, a Polícia Federal não ia fazer essa porra da mole de fazer uma porra idiota. De associar o cara assim, né? Claro que ia. Ó, cara, os caras são pica, filho. Os caras são pica, filho. Mas para que todo esse show? Ah, não. O show é porque a mídia está querendo pegar mais um bolsonarista, entendeu? O nego vazou na mídia. E outra coisa, ele está sendo acusado. Ele pode não ser, ele vai ter que preparar a defesa dele, ele pode não ser culpado. Mas aquilo ali que ele mostrou, cara, sinceramente não é prova porra nenhuma aquilo ali. Aquilo ali é... Poxa, cara, eu não ia acusar ele por causa daquilo ali, cara. Bom, a Polícia Federal, ela não investiga pessoas, ela investiga fatos. A princípio, ele como sócio proprietário da empresa que está emitindo essas notas, ele também participa da investigação. Agora, vamos lá. Olha o que o cara falou. Ele participa da investigação porque ele é sócio proprietário da empresa. Não quer dizer que ele está metido na parada, entendeu? Só que a mídia está passando como se ele tivesse, ele fosse o próprio cara que está adulterando ali. Isso daí eu acho bizarro. Ele é o dono, cara, mas não interessa que ele é o dono. Você não consegue saber de tudo não, cara. Não tem como o cara saber de tudo. Ainda mais que o cara tem vários negócios, cara. Aumenta o volume, né? A gente chega a essa quantia de 19 toneladas de droga batizada, né? Caralho, 19 toneladas de cocaína, filho. Vezes 5 mil dólares. Caralho, filho. Quanto é que dá isso? Será que dá bilhão, Ciro? Ciro Gomes, será que dá bilhão? Agora, quem é que comprava o produto desviado? Não. O PCC? Vai prender o PCC, porra. Não, o PCC não, não, não. Aí não, aí não. Cara, vou te falar. Isso aí está com cara de funcionário. Funcionário é uma desgraça, cara. Olha. Eu já contei para vocês várias histórias de funcionário, né? Funcionário é uma desgraça, cara. Não duvido nada que seja um funcionário lá que... O cara viu a oportunidade de fazer isso, filho. É, você é funcionário, cara. Tem supervisor. Pô, mas, cara, dá. Dá, os caras fazem. Tem supervisor, funcionário. Porra. Nego faz, cara. Nego faz. E se nego não bota no... Leva, tira uma parte do negócio e leva na mão. Porra. Leva no negócio de... Porra, que que é isso daí que tu está levando embora, cara? Esse aqui é meu pote de Neston. Abre aí. Aqui, porra. Neston. Existem mil maneiras de preparar Neston. Inventa uma. O cara sai com o maior portão de Neston, assim. Como é todo dia que tu traz esse pote de Neston? É, cara. Porque eu estou querendo ficar grandão igual o Cariani. Ah, então... Saquei. Vai lá. É o EI. É o EI. E utilizando o nome dessas outras empresas, fica cada vez mais difícil comprovar o elo do destinatário final, que seria o mercado ilícito de drogas. Ah, e ser polícia federal deve ser maneiro, né, cara? Polícia federal deve ser maneiro, né? Sabe por que existe mais bandido do que polícia? Sabe por quê? Porque pra você virar polícia você tem que fazer prova. É o caralho. É a maior dificuldade. Pra você virar bandido, não. Por que os caras não abrem aí vaga pra uma... Pô, pra polícia federal qualquer um poder entrar? Não. Qualquer um entra na polícia federal. Ia ter várias polícia federal, né? Não, os caras dificultam pra caralho. Pra tu ser polícia, o cara vai ser bandido, porra. Então, num depósito no banco, ela era identificada e colocava como responsável as multinacionais que seriam vítimas, cujos nomes foram utilizados. Ah, entenderam o que que era? Nego comprava como se fosse as multinacionais, mas não era. Era o maluco do temido PCC. Entendeu? É... Informou que nunca fez depósitos em espécie pra qualquer empresa que fosse pra aquisição de produtos químicos. Pô, então... Mas aí a empresa do Cariani pode ser vítima também. É, pode ser vítima. Porque, tipo assim... Imagina uma empresa que entra em contato com você. Quero comprar tantos sal lebre puríssimo. Aí tu, beleza. Vou fazer aqui pra você. Você gera a nota. Eu gera a nota aqui e beleza. Vendo pra você a parada. Aí o cara vai lá e te paga. Deposita no nome da empresa. E você recebe. Tem toda uma verificação. Cara, pode ser que tenha toda uma verificação. Mas vamos supor que o cara falsifica tudo da empresa. Porque o CNPJ da empresa é livre. Qualquer um pode pegar. Qualquer um dos sócios dele já foi condenado por tráfico de drogas. Pô, mas ele sabe. Eu jogava bola com um cara que... Porra, o maluco foi preso. Eu não sabia. Eu cheguei lá e falei... Cadê o fulano? Não vem hoje não, Anil. Pô, o maluco foi preso. Falei... Que isso? Como assim, cara? Foi preso. É, eu roubava morto. What the fuck? Pô, mas olha só. O banco também? Caralho. Pô, qual é a tua empresa? É a Glaxo. Aí chega lá o maluco. Camisa do Flamengo, bonezinho. Aí, aí chefe. Tá aqui, ó. Todo pagamento aqui da Glaxo, mano. Pô, mas tudo em espécie. É tudo em espécie mesmo, mano. A gente só trabalha com espécie, com sal. Tá ligado? Permesa. Era pra na primeira vez a empresa falar assim... Cara, que porra é essa? O banco falar... Porra, o cara ia lá e com o dinheiro em espécie, cara. Pode ser que o cara seja enganado uma vez. Foram 60 notas que ele falou? 60 notas ou 6 notas? Porque, tipo assim, 6 vezes dá pra se ser enganado. 60 é pica. Até 60 em 6 anos. É, não. É ser muito... Muito passivo, assim. Se ser enganado tantas vezes. Realmente é estranho isso. O Lula é inocente se for assim, gente. Mas o Lula é inocente. O Lula não deve nada em... Ah... Em justiça. As investigações ainda estão em andamento. Prisões foram... Foram solicitadas no Ministério Público. Foram 4 prisões. Ao total. Pô, mas aí é foda também. Pedir prisão do cara? Caralho, o cara não foi nem julgado, nem porra nenhuma. Caralho, a dama do tráfico tá solta. Prisão preventiva? Não pode, porra. Não é? Sérgio Cabral, 450 anos, tá solto. Pô, deve ser bom ser Polícia Federal que tu só pega o otário, né? Bandido tu não pega. Só pega o otário querendo se dar bem, né? Né? Polícia Federal. Pega só o CEO, né? É, narcotraficante nunca pega. Só pega o Cariane. Mas, ó, muito estranho isso aí, cara. Muito estranho mesmo, cara. Isso aí. Se for verdade, vai ficar... Vai ficar muito feio pro Cariane, né? Salve. Agora, vai acabar no final das contas que o único influência que não é filha da puta mesmo sou eu. Que não é envolvido com merda nenhuma, que não faz merda, que não se vende. Eu sou o único, filho. Não tem mais nenhum. E aí E aí E aí E aí